E o dia todos ficarem chatos, futeis e normais É porque todos seguem os mesmos passos sem saber o porquê Mas se você puder se escutar, até os deuses vão sorrir pra você Sinta mais o mundo te explicar, não há mais motivos para te parar Sonhei com o mundo longo, mas não vou te contar Sonhei com o mundo longo, mas não vou te contar Não deixe de tentar enterrar os medos em você Os tolos vão prever o futuro para te empreender Mas se você puder se escutar, até os deuses vão sorrir pra você Sinta mais o mundo te explicar, não há mais motivos para te parar Sonhei com o mundo longo, mas não vou te contar Sonhei com o mundo longo Sonhei com o mundo longo, mas não vou te contar Sonhei com o mundo longo, mas não vou te contar Sonhei com o mundo louco Sonhei com o mundo louco Sonhei com o mundo louco Mas não vou te encontrar Mas não vou te encontrar